E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos em Saints Row The Third galera. Esse jogo de mundo aberto com altas possibilidades de fazer loucuras aqui e coisas muito escrotas como por exemplo pegar um carro aqui bem sem noção, vamos pegar um carro bem sem noção aqui, bem louco, esse aqui é bem legal galera, esse tanque de guerra, mas acho que não vou utilizá-lo hoje. Eu joguei só um pouquinho, esse é o iniciozinho do jogo mesmo, mas eu aproveitei a promoção da Steam lá de férias e tal para comprá-lo, na verdade eu comprei um pacote com vários jogos do Saints Row, não sei nem quantos foram direito, mas eu comprei lá o pacote, parecia convidativo, então comprei e pretendo trazer mais vídeos no futuro desse jogo aqui que ele é muito legal, já deu para perceber que é muito legal. Só não tenho jogado mesmo por falta de tempo, porque é complicado, mas quando for possível vou jogá-lo, mas sim, deixa eu pegar esse panda aqui galera, já que ele tem uma arma em cima, parece um bom veículo, parece um bom veículo para nós andarmos com ele. Ok, vou passar por aqui, com licença seu polícia, que eu estou aqui com um carro de panda, com uma metralhadora em cima, que você não reparou nele, você não achou nada de massa, esse carro aqui, deixa eu pegar uma missão galera, então, é aqui que pega as missões, ó lembrei o controle galera, que milagre hein, meu Deus, fast more intense, acho que eu vou pegar essa missão aqui, mais óbvia, o tráfico de drogas. Tráfico de drogas aqui, a missão está a mil e setecentos metros, caraca o meu velho, como é que faz para usar essa metralhadora aqui em cima do panda, que eu não sei. É assim, é? Ah, é assim, deixa eu matar aqui um civil, esse não é bem um civil não, mas eu vou matá-lo, ok, vou matar um pessoal ali, chegou um carro altamente suspeito, é de gangue, sabia, é a gangue do neon, e eu saí galera do carro, estou muito louco, peraí, o cara me tirou do carro, ah tá bom, sai daqui balhaço. Sai daqui palhaço, deixa eu pegar meu carro aqui, minha condução, eu tô com pressa, eu tô com pressa, ih caraca, polícia aqui também, ah não, são mais bandidos, são mais bandidos, é bom não ter muita confusão, né com a polícia, ih caraca, caraca, é mais fácil agora dirigir aqui, do que no sleeping dogs que eu joguei recentemente, último jogo de mundo aberto que eu joguei, é mais tranquilo dirigir aqui, o controle é mais preciso, eu acho. Realmente é menos realista o jogo de maneira geral, né, então é normal ser um pouquinho mais fácil, já tomei uma mordoada aqui, calma aí gente, me deixa aqui tranquilo, deixa aqui que eu tenho uma missão pra fazer maluco. Ih caraca, galera, xinguei a mãe de alguém aqui, não é possível, quem é que tá me xingando, ah só podia ser a galera da gangue, xinguei a mãe da gangue aqui, matei os dois, coloquei fogo no carro, sou desses mesmo, ok, ih cara, essa gangue tá chata, hein, a gangue do neon azul aqui tá de sacanagem com a minha cara. Para com isso, só dei uns tirinhos em vocês ali de boa, de bobeira, vai lá polícia, me ajuda aí, que eu sou um cara honesto. Aqui galera, a lógica do jogo, da história, é que eu sou parte de uma gangue também, só que é uma gangue, a principal gangue da cidade, uma gangue muito conhecida, famosa e tal, tem letreiro da gangue no meio da cidade, Ela é bem importante realmente, bem fluente, vamos passar por aqui, não, não é pra ganhar nada, aqui no nosso carro panda, muito louco, é só estilo, Lara, né, esse carro panda aqui, total estilo, total style, tem mais dois malandros ali, caraca, vocês não me deixam mesmo, né, me deixam, vou ter que passar por aqui, o caminho certo é esse, não é esse aqui que eu tô, não. Deixa eu dar uma meia volta pra tirar uns tirinhos aqui também, ih, calma aí que não vai, ih, eu vou cair, Jesus, pensei que ia cair galera aqui, ih, meu carro ficou preso, tem como sair daqui? Não sei galera, se tem como sair daqui, sei que tá perigoso, tá perigoso, meu carro panda altamente elaborado, opa, consegui, consegui altas manobras aqui, maravilha, para de explodir perto do meu carro por favor, fico grato, hein, fico grato. Tá pra lá o nosso objetivo, tamo chegando perto, ainda bem, porque o meu carro aqui já tá com as rodas até, pô, tem até um bloqueio galera aqui, me aguardando, eles não brincam em serviço realmente, vamos chegar então aqui, ver a missão qual é, a missão é, ah, é defender o cara galera, aparentemente, né, quem é que tá ameaçando você cara, quem te ameaçando aqui, ah, tamo chegando perto, tamo chegando perto, tem um cara já ameaçando, Eu já vi, esse povo aqui, tá ameaçando, pode ter uma arma um pouquinho melhor que essa, né, seria bom, ah, vou dar uns tirinhos aqui, ok, 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 ih, caraco, para de fugir cara, deixa eu dar uns tirinhos aqui a mais, é, já deu uma danificada boa, minha mãe tá caindo aqui perto de mim, ok, vamos bater, mais uns tirinhos aqui, sai de pé, sai de mim malandro, ih, que negócio chato, dá um, dá um espacinho aqui, que eu tô, Defendendo malandrios, e tu tá dirigindo malandrios, vamos lá, que tu agiliza aí, ah, tu tá, esse cara aqui é tu, né, entra aí malandro, entra aí maluco, ok, vai dirigindo esse carro aí, eu já dei uns tiros lá no cara, olha só que sacanagem, tem mais gente chegando, é sempre bom, né, um pouquinho mais de gente, vai fazer companhia aqui, fica um pouco complicado mirar, né, porque você fica virando esse carro feito, uma mulher dirigindo, não, brincadeira agora, brincadeira, deixa eu ver aqui, mulher dirige bem, dirige, Ela dirige, ela dirige, na verdade, em geral, né, não é sempre, é generalizando sempre, ela dirige com mais cuidado que o homem, pô, até tu carro, tem mais um aqui, esse aqui é o principal agora, eu acho, será que você é melhor focar na frente, não, melhor focar atrás, melhor focar atrás, ficar atrás é perigoso, eca, nossa senhora, tu tem um apreço, né, pela sociedade, deixa eu ver se logo, calma, cara, entra nesse carro aí que tá seguro aqui, para de... Ai meu Deus, eu tenho que ficar, fica no carro, cara, fica no carro, fica no carro, tem que matar todo mundo, senão ele não volta, galera, para o carro, vamos sair desse carro aqui, vamos lá, vamos ajudar ele lá, do lado de fora, ok, tu também, tem mais alguém aqui, ou não, tá de boa, entra aqui no carro agora, cara, entra aqui no carro, maluco, deixa eu ver, não, ele tá lidando com mais alguém, galera, ali, vamos lá, agora entra aí, agora, ih, caraca, tem um helicóptero, tem um helicóptero aqui, isso é bom, galera, tá por causa da media real, né, tem uma mulherzinha aqui, altamente sexy, da nossa gangue rival, é uma gangue rival realmente bastante interessante de ser olhada, Vamos lá, todos os negócios feitos, que bom, estão feitos os negócios, conseguimos escoltá-lo, por enquanto, mas esse helicóptero aqui, galera, tá dificultando, hein, helicóptero não, rapaz, eu só tô com uma metralhadora aqui, tradicional, se eu tivesse com uma bazuca, e alguns momentos aqui você tem bazuca, galera, não é loucura pensar isso, não, quer dizer, loucura pensar isso, mas não nesse jogo que é louco, né, jogo louco, loucura, são normais, é aquela velha história, Vamos lá, estamos chegando perto, o objetivo é aqui, é só manter eles um pouco distantes, ok, meter fogo num carro, sempre bom, conseguir aqui uma explosão, é melhor ainda, é aqui o lugar, é aqui, galera, é aqui o lugar, e conseguimos completar a missão do tráfico de drogas, porque eu sou bom nisso, né, galera, tráfico de drogas todos os dias, todos os dias eu vendo o CD do Lançantana por aí, ok, vamos lá, dinheiro, 2.000 contas, 2.700 contas, um respeito que aumenta um pouquinho ali, aumentou de quase nada, na verdade, eu devia ter feito coisas mais malucas, que eu acho que eu ganharia mais respeito, tráfico de drogas, se você desbloqueou mais atividade de tráfico de drogas, verifique seu mapa, é bom, né, saber que eu tenho mais atividade de tráfico de drogas agora disponíveis pra mim, e cadê meu veículo? Ficou lá, ficou lá atrás, né, meu veículo, galera, ficou em outra dimensão, vamos arrumar uma confusãozinha aqui, talvez, dar uns tiros aqui no pessoal, beleza, uns tiros aqui no pessoal, só por questão de, de vontade, e polícia não, gente, eu não sei o que eu dei tiro não, ó, tô aqui com as mãos nuas, ó aqui, com as mãos nuas, ih, galera, ninguém me acredita em mim, para com isso, maluco, sai aqui, policial tem um carro bonito, hein, isso, polícia, tem um carro bonito, você, ok, vou dar aqui um, com a minha 12, né, dar uns tirinhos aqui, essa arma, não quero pegar o carro da polícia aqui, ok, obrigado, veículo bonito, galera, da polícia mesmo, beleza, peguei, agora sou oficialmente um agente da lei, porque é assim que funciona, você rouba o carro da polícia, você vira um agente da lei, pode fazer isso, mentira, ok, antes que alguém faça, né, e coloque a culpa em mim, alguém vai fazer isso no Big Game, quais são as chances? As chances existem, né, portanto é melhor esclarecer, tome a cidade, vamos tomar lá a cidade, mais uma missão lá do Peach, né, do Peach e do Pierce, ah, tá, negócio pra conseguir grana, tô chegando aí, cara, tô chegando, tô chegando, Pierce, oi, 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 tirando o fio, tirando o fio, Ok, tem uns pininhos aqui, tá bom, hum, é que, tá perto, ai, caraca, o meu carro vai arranhar a pintura, vai arranhar a pintura do meu carro roubado, isso é prejudicial, tô saindo da frente, pra não me incomodar, ok, agilizando aqui com o carro da polícia, com a sirene ligada e tudo, pra ficar mais interessante, né, porque, galera, usar carro da polícia e não usar sirene, né, como, é, vestir uma fantasia e não sair pro carnaval, ok, ó, não é que comparação boa, que comparação boa, aconteceu alguma coisa aqui, que eu não sei muito bem o que foi, que eu tenho que fazer o que aqui, cara? Compre o Findly Fire, vamos comprar isso aqui, né, quanto custa essa birossa, eu tenho dinheiro pra isso, ah, cem quantos, nossa, galera, é barato isso, né, Ah, e essa, é, eu comprei a galera a boca aqui, né, porque o estabelecimento tem misto, ok, 500 por a mais renda de dinheiro, né, de alguma coisa, encontre a boneca sexual, ok, eu sempre procurei, galera, pra boneca sexual, vamos então encontrá-la, finalmente, eu, boneca sexual, cadê você? Você já viu, cara, boneca sexual? Eu já vi bastante, digo até que fiz mais do que vi, é, não só vi, mas como também interagir com ela e tudo mais, não, não interagir, galera, com boneca sexual, não, não interagir, porque é meio deprimente também, né, meio deprimente, deixa eu chegar aqui, alguém tá deferendo a boneca sexual, por acaso? Tem alguém aqui? É, por enquanto não, galera, por enquanto não, ok, tá tudo tranquilo, de bobeira, vamos dar uma chegadinha, dar um chegote, Cadê tu, cara? Chega junto aí, Pris, não tá aqui comigo, nas brodagens? Ah, tá aqui, onde é que tu tava, Pris? Eu não tava te vendo antes, fica de boa aí, moleque, isso aqui é arma de brinquedo, isso aqui é arma de brinquedo, tudo tá tudo suave, tudo suave aqui, tudo suave, vamos chegar, dá uma chegada, ih, cara, aprendeu a dirigir onde, maluco? Deixa eu passar por aqui, é, eu andando lá da rua meio doido, né, falando do povo, como é que faz pra acelerar aqui, tem como? É no shift, talvez? Ah, rapaz, ah, maluco, ok, faz um tempinho que eu não jogo, já esqueci os controles aí aqui, mas vamos lembrando, né, conforme o jogo passa, olha aí, ok, que interessante, tem que fazer o que agora? Vai até o States, vamos lá, o States, peguei lá um conjunto de bonecas, e é pra cá, ok, a história agora é interessante, é engraçada, se eu for algum dia fazer alguma série do jogo, ou algo que eu valha, eu presto mais atenção na história, por enquanto eu vou fazer muito isso, não, eu canso aqui na corrida, aparentemente, né, eu canso, eu dou uma cansadinha, dou uma cansadinha, infelizmente, ainda tô cansado, aparentemente, vamos lá, vovó aqui correndo, calma aí, vovó, pra não quebrar a bacia, né, essa idade não recupera mais, ok, ih, caraca, ok, tem um policial aqui, eu sou gente boa, policial, tô aqui de boba, pior que ele passou, agora, direto mesmo, eu com a arma na mão aqui, não, a escopeta, sei lá, escopeta, você conhece bem de arma, né, no Big Game, mas eu não conheço nada, conheço nada, na verdade, eu podia até conhecer um pouco mais, porque meu pai trabalha no exército, mas eu nunca fui muito de conhecer armas, não, vamos dar uma chegada, nunca me interessei também muito, eu já peguei umas armas, Big Game, mas o que é isso, o que significa isso? Nada, galera, o que vocês estão pensando, tem que fazer o que aqui, compra este texto, como é que eu compro o Braggast aqui, cara? Ah, tem que comprar aqui, tem que chegar no For Sale, você gostaria de comprar, sei quantos, eu compro sim, e esse já é um prédio, galera, que denota um certo poder, realmente, denota um certo poder aqui, e vai para a operação da gangue, vamos lá, vamos dar uma chegadinha, a operação da gangue, é poder pegar um carrinho aqui também, né, para ficar mais rápido, não tá longe, mas andar a pé tanto tempo, eu sou, galera, um chefe criminoso nesse jogo, não tem porque ficar andando a pé, né, toda hora, esse carro aqui é bonito, hein, parado aí, maluco, para, não me atropela, não, não me atropela, 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 não me atropela a porcaria do criminoso, como é que faço por lá dentro, que eu esqueci, ah, lembrei, ok, é a melhor forma, galera, possível de entrar no carro é essa, não tem, não existe outra maneira mais legal do que entrar no carro dessa maneira, ok, vamos passar por aqui, eu qualquer dia faço isso na minha vida real também, qualquer dia faço isso, promessa, promessa no Big Gamer aqui, podem cobrar, não, é claro que não, não, ok, vamos correr aqui, vamos dar corridinha, não acelerar, 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 ok, vamos passar por aqui, oi, cuidado, sempre é mais fácil, a hora de tirar fino aqui, não bater nesse jogo é muito mais fácil, ainda que também eu bato às vezes, porque eu sou maluco mesmo, mas, é bem mais tranquilo, e tem um pessoal aqui, vai ter que matar esse pessoal? é, pelo jeito galera, tá complicado o negócio aqui, é, tenho que matar, vou matar um pessoal aqui de carro mesmo, né, fazer aqui já uma limpa, oi, 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 meia volta, vamos ver se eu sei fazer uma curva aqui, nossa, peraí galera, o carro meio que sai, eu saí sem querer do carro, eu acho, vamos lá, mas vamos atacar o povo então com, ok, com tiros mesmo, vamos meter, meter azeitona nessa pizza, ok, vamos lá, quem quer uma azeitoninha aqui, ó, toma uma azeitona, cara, toma uma azeitona aqui, ó, ok, tem uma menininha bonitinha ali, vamos chegar perto dela, né, galera, só tá voltando ela ali mesmo, e aí, querida, como é que vai você, ó, no cabeçote, no cabeçote aqui, ok, obrigado, ok, consegui ali, galera, um benefício, tem mais um pouquinho essa missão, né, hum, vai pra operação da gangue, tem mais um pouquinho aqui, melhorou lá, ganhou melhoria aqui, ganhou upgrade, tem mais gente por aqui, cara, tem mais gente, nossa, tá dirigindo bem, é o policial, e é o bandido também, vamos ajudar aqui a polícia, é isso mesmo? ok, vamos ajudar a polícia aqui, vamos entrar nesse carro, cara, vamos entrar aqui, pra continuar essa jornada, pensei que meu carro tinha encalhado, mas não encalhou, ainda bem, como é que faço pra sair daqui agora? tenho que sair dessa birosca aqui, galera, me enfiei num buraco, sem saída, é, tu dá um jeito aí, dá um jeito, que eu vou fazer uma curva aqui de leve, ih, caraca, sai da frente, sai da frente, malandro, sai da frente, todos vocês, explodir alguma coisa, mas faz parte da vida, tem um helicóptero aqui, nos perseguindo também, sempre divertido, ah não, deixa eu continuar aqui o negócio, minha senhora, não tenho tempo pra perder com a senhora não, eu sei que a senhora é de respeito, uma senhora recatada, mas eu tenho, eu tô apressado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pitcher, ih, caraca, nossa senhora, perdi o controle do carro, vamos passar um pouquinho por aqui, temos que entrar aqui dentro, e matar mais um pessoal, olha aqui, que legal, que legal, vou matar um pessoal aqui, na loucura, na loucura, meu carro vai resistir, claro, há muito tempo, claro que não, tá óbvio que não, ih, peraí, vamos pular fora, vamos pular fora, pular fora, pular fora, ok, não morri, não morri, estou bem, mais ou menos, pegando fogo, sou Toshimana agora, tu tá bem aí, cadê o nosso amigo, acho que ele morreu, o nosso amigo faleceu, é, acho que matamos o nosso amigo, sem querer, mas é isso galera, com esse trechozinho aqui, Vicente's Row the Third, eu encerro o meu vídeo de hoje, dando essa experimentadinha, nesse jogo, muito divertido mesmo, eu não sei mais, se está em promoção, na verdade, não está mais em promoção, a que eu aproveitei, pelo menos não está, entretanto, óbvio esteja com um abatimento ilegal, do preço do jogo, e realmente muito divertido, obviamente, é recomendável para maiores de 18 anos, não é muito bem recomendado, para menores de idade, até porque tem, coisas meio bizarras aqui, e um tanto quanto, politicamente incorretas, como é que é minha senhora, que roupa é essa? ok, ok, estiloso, como eu respeito o estilo, não vou matar você não, mentira, mentira, e é isso galera, muito obrigado, como é que faz o seu assalto, o mal do seu assalto, mantém a sua arma na direção da pessoa, polícia chegando, é problemático, mas deixa eu testar, esse assalto aqui, como é que faz um assalto, mais uma senhora assim? é moda agora? peraí querida, não foge não, maluco, é só para ser assaltada, ela tem uma, essa aqui não vai ser assaltada, essa aqui é como, você fica, fica parada aí maluco, é, não está, está meio difícil, era assaltar o pessoal aqui, está meio difícil, para aí, para aí gordinho, não escapa assim, o povo está meio desesperado lá, aqui não sei porquê, só porque tem uma maluca com arma na mão, aqui, parado, parado, parado cara, parado, cadê o dinheiro? faça o dinheiro, cadê o dinheiro aqui, cadê o dinheiro? acho que faltou uma coisa da lição, galera, que eu não peguei, mas tudo bem, matamos ele aqui, e é isso, muito obrigado por ter assistido, a mais esse vídeo aqui no canal do Big Gamer, se gostaram, você já sabe, clique em gostei, e se puderem também favoritem, e ou compartilhem, que isso ajuda demais, na divulgação do canal, e eu agradeço, e se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo, para receber mais vídeos, como esse, e como outros, que eu venho a trazer aqui no canal do Big Gamer, e quem sabe, galera, futuramente eu traga mais vídeos, de, Sands Row The Thud, é isso, um abraço, e fui, deixa eu terminar da maneira bem louca aqui, vamos terminar batendo o carro, terminar batendo o carro aqui, na alta velocidade, ok, eu pensei que ia pular fora, galera do carro, ia me jogar para longe, mas nem aconteceu, abraço, fui!